Mas já começa aí bem agressivo o Mulan, de novo ele tá pescando aí o Roy. Mas vai ter né, se ficar muito próximo assim da parede, com o Lancelot, ele vai pedir você levar assim em instant overhead, praticamente em instant overhead né. Bom 2H, ah mas foi um pouquinho atrasado aí, o delay do Mythic Act né, pegou. Nossa, eu não tirou um empado não, o Mulan perdeu a chance de fechar o round e o Muguinho vai lá e não desperdiçou né. Todo mundo dropando, todo mundo dropando. Bom 2H do Muguinho, mas o Mulan já consegue no record, o 2H ainda tá no meio da tela. 1, 2, 3 bota. É, apertei o botão quando deveria ter apertado ali, é ótimo o 2H de novo. E o 2H vem né, o 2H é o caso da parte. Imagina pular contra o Muguinho. Você tá louco. Já peguei momentos épicos ali no nosso chat ali ó. O Ami e o Cretinos estão jogando direto ali os dois né. Agora os caras vão ter que jogar ali na Widerspine. Eu quero moeda. E vai trocar personagem aí, senhores eu já volto aí só um instante. Sim senhora. Toquem aí. Beuzebu aí, certeza. Beuzebrabo. Cretinos e o Ami é amor e ódio. Que isso? É amor e ódio, eles são melhores amigos. Mas quando o Ami entra na partida, o Cretinos vê a fé e já acaba a amizade. Tem. O Mulan tem um. Apelou. Apelou pro Cavaleiro de Fogo. Agora essa match já é complicada pro Gran hein. Nossa. É uma troca injusta. Ou seja, valeu a pena isso. Foi o Mulan, o Mulan já subiu no Hot X. Boa defesa, o H pegou ali. Nossa, olha isso mano. Ele nem dando delay. Nossa, com o H no Junk U é... É, mas aí o Neguinho tá levando muito, muito golpe no neutro. É que ele tá indo muito pra Fireball e o Pessoa, nossa. Nossa. Agora é o troco ó. E voltou. Rolou. Isso aí. Rolou e funiu. Não. Mas era... Não tinha muito mais o que fazer. Não tinha muito mais o que fazer. É. Muito bom do Neguinho agora, meu amigo. O Mulan achou que ia dar o troco no Super, mas... Deu a rolada certinho ali. Um monte aéreo aí do Mulan. A gente tá mantendo aí, ó. O Neguinho perto do Corne. Mas o Role veio e o Role voltou. Vai e volta aí, ó. Um Role pra casa. Mas essas magias aí, o Neguinho tá fazendo muito trabalho com a magia dele. Conseguiu pular fora agora. O Percival. E o Pombão. Hummm. Fez o Frame 3, né? Transformou o Frame Data do boneco. Não foi possível agora. É. Tentou deitar o Role ali. E tá no cheat damage já o Neguinho. Conseguiu recuperar um round agora. Bele o Jump U, mas o Neguinho já veio com o Role aí, dando o troco. Nossa. É agora. É pra fazer o Pombão, hein? O Pombão veio, já correu. Nossa, boa. Positivo. Positivo. Olha os dois. Ai, os dois me param pelo... Belo cross. Nossa, Neguinho passou pro outro lado, mas tava um safe aí. Vai levar o SSPA. Segurou pouco pra conseguir garantir a animação. Ih, mas o Neguinho ainda tá com um golpe de ganhar round. Hummm, ele tentou ir pro comando de troll, mas... O Neguinho já tava com dois L já. O Neguinho já tava ali. Ué. Deu do chute no dedão do Role. É verdade. Não tinha apertado o safe. Bom, enfim. Foi dois a zero pro Neguinho. O Neguinho. Não, não. Não, não. 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 Agora... Saiu Dresdor. Saiu Dresdor. O Mulan se retirou da sala. Terendo sol. Terendo sol. Terendo servido. Terendo sol. Terendo servido. will 우is, o Zuzza e o Dranzer então. O Zuzza precisa ganhar. Para continuar aí com o sonho do top 8 E o transfer está aí para assassinar um sonho, né? É, está aí para cometer um crime Confira em uma vitória, na batalha 1, empolgou! E aqui o counter já na rodada Ele querendo ir para cima, mas agora está preso no corner Vai levar combão Ah, foi um pouco Um pouquinho de escândalo ali no canto Está com muita vantagem em rounds, viu? Nossa, muito bem espaçado aí o posicionamento dele Segurou a Stencer, é isso aí Ele levantou o joelho na coroa Bastante dificuldade para o Dranzar se aproximar É, o 2M ali, checando ali a defesa do Dranzar, depois da bolinha Consegui a entrada, mas não veio com o filho Estou tomando muito cuidado com as bolinhas É, mas esse jantinho foi bom também O Roy Veio agora o flash kick Rodadinho agora, o Dranzar tem uma reação boa já nesse round Não, o Dranzar não está dando pausa para respirar na verdade Olha só, né? Ele está Você não tem Roy, eu vou chegar perto mesmo Vamos ver o que dá Nossa, correu, tentou fazer aquilo que estava funcionando É, tentou ir com a mesma coisa quanto o Cretiles e levou uma rodada Já foi metade da vida Levou o comand de droga agora Nossa, levou o Dranzar Nossa, muita pressão Vai dar um chip damage grotesco E está em zona do chip, né? Não pode defender nada Zero recovery 1x0 para o Dranzar Olha o Dranzar tocando a pressão Bem complicado Olha o que acontece Nem 12 SELECADAR Quando ele explica o Dranzar tocando a pressão Vai pendente É o gracias Era tipo, você todo o Dranzar Toca o Dranzar Subtitulado O Dranzar O Dranzar Fingale Do Dranzar E no Venice Ind Mobil Olha o Led O Dranzar Ele é o Dranzar Eu vi Não preciso Vai para o super, vai matar. E agora? Suza despertou aí, né? Suza! Suza on fire! Opa, já desenhou muito bem ali. Desenhou na tela ali. Agora começou a tocar uns lasers. Mas a bolinha veio, muito bem dada. Nossa! Quase! Se fosse eu fiz golpe daí, ele tinha punido isso daí. Mas foi um L do Suza. Fez o fake drops. Veio que tudo igual, saiu pra fora. Nossa, não teve punição. Não quer deixar respirar, mas agora veio o confirm do Suza. Não deu o pulo. Ele estava esperto com o Rory ali, né? O que fazer? É, tem o super da Charlotte também que é perigoso. Ele vai zonear, né? Ele tá quase conseguindo o jump L. Opa, jump L. Conseguiu o empate, agora o Suza. Fez o Denver pensar que ia ficar zoneando e deu aquela voadoriazinha marocca. O que, eu tenho que ir? O que vai ser? É, não vai ter um botão. 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 Ah, ele deu uma evitada ali e foi punido. Ih, Danza se jogou no corner. Nossa, Danza se jogou no corner. Laser, laser. Moteado. Saiu bem boa a rolada agora, mas veio o Kalta. Ah, ele veio aí. Olha, de novo, desviou muito bem, Brando. Não veio um bom filho do super. Opa. Nossa, tentou ir pro Vered, mas... É, ele já caiu. O Granza já pousou batendo L. Já viu que o Zuzza apertou algum botão ali e já veio direto. Não quis nem saber. Pela anti-aéreo de novo. Pressão do Zuzza. O cachorro torcendo pro Zuzza também. Mais um anti-aéreo pegou meio baixo. Já vai subir. Tá no cooldown agora. A gente tentou a Stance, mas... A rolada do... O Reganenter cruzou certo, mas só que pegou ali aquele hitbox. Não tem nada ali. Se afastou, não quer chegar perto. Nossa! Caramba! Meu Deus! Granza erfeito! Acendi nesse daí, cara! Olha o dano disso! Nossa! 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 Contestou direto! Tem volta aí, ó! Que bom pro ultimo round, mano! Nossa! E agora? Que que vai acontecer, meus amigos? Chega! O Zuzza já correu pra cima, mas o Granger estava esperto. Dêmo um Flip com um Agarrão. Fez um cross! De novo. Já o Zuzza fez um cross! Já foi meio life da Zeta. Contestou direto! Boa contestação do Zuza. Vai fazer o fogo. Ai, nossa! Dei um Slap! Nossa! Crepe Zuza. E o Dranzer comete o crime, né? Nossa, é. Ele deu um if ali no vento. O Zuza tentou apertar um botão, mas... A vantagem ainda era do Dranzer e ele não perdeu o tempo. Dois a um pro Dranzer, elimina o Zuza da última etapa e possivelmente acho que não... Não somam os pontinhos, precisa conseguir entrar. Eu acho que a gente devia tirar o Dranzer do campeonato aí, pelo crime cometido. O que é isso? Não, foi. Coitado. GG aí pro Zuza. Faltou um pouquinho. E agora é a neguinha e Dranzer, né? A última partida FT2 do campeonato. Apesar da torcida do AMI ali. Uhum. Uhum. Ó. Segundo o nosso analista aí, o Zeite. Se o neguinho pegar a segunda... O único que tem chance de alguma classificação é o neguinho. Ele precisa pegar o segundo lugar pra isso. Caramba! Será que o Dranzer vai dar mais um gatekeep? Será? O Dranzer veio pra acabar com o sonho de todo mundo, cara. O Dranzer hoje é o porteiro, velho. Tá deixando ninguém a subir. Escondeu o jogo aí, ó. O Dranzer voltou de novo aqui pra sala. Já sentou na máquina e... Bora lá. Vamos lá, Dranzer hoje tá... Nossa, sangue nos olhos, né, meu? Tá com ódio no coração, ele. Temou que entender demais. E aí, como é o Dranzer? E aí, como é o Dranzer? Meus, ó. Logo. Deixa o Dranzer. Eu já senti o Dranzer, Esquirei. Ele já senti o Dranzer. Deberja. Ele já senti o Dranzer. Oh... Ok. Pegando o Neguinho, começando a partida, Neguinho na magia, dificultando o avanço do Branco. Sabemos que pular no Neguinho é uma coisa complicada, hein? É complicado, é mesmo. Nossa, mas conseguiu aí o Drinks mesmo. Mas é uma charlota, charlota pode, né? Já pegou ali nos counter-heats. Combe o dele para cortar o overhead. É o principal, ele pode cortar com low. Como bem dado agora com... É magia, magia, magia. O Grander tomou muito dano só na magia do Grander. Nossa, pegou uma enroladinha. Pressão do Bell Tech Tron. E a paciência agora. Nossa. Fez a trap aí, transformou a fremigata do boneco. Trazendo aí um round a zero, depois desse momento de fé incrível. Bela, passadinha ali por baixo. Um pouco ele em counter, mas nada além disso. Neguinho, Neguinho defendendo bastante aí, né? Opa, agora ele conseguiu. Vai! Acho que botou um pra cima ali, acidente acidental. Nossa, o Grander, meu deus, tá louco. Correu e deu o limite, né? Subiu, vai subir pro super. Acho que não vai... Ah, é a Charlotta. Charlotta, meu amigo. Charlotta mesmo. Tô até marcando aqui um a zero. O Grander. O Grander está complicado hoje, hein? O Grander está ali e fechou a portaria, velho. Ninguém sobe hoje. O Grander está ali e fechou a portaria, velho. Ninguém sobe hoje. O que que a bota do Grander não ganha? Belo 2xH. Já defendeu o DP. Não teve uma posição grande, mas mesmo assim tá bem aí agora no round. Já veio a bolinha. O Rory também não quer ficar no corner de jeito nenhum. Boa! Deu a paradinha, 2x magia. Por um momento eu achei ali que ia vir uma espada de novo. Na CVS de novo, já. E aí no zone do Sagad. Deu a 2xH. Colou no Neguinho e deu ruim. Aí o Neguinho tava esperto agora com o Dodge. O SVX ali. O SVX era a morte. Mas mesmo assim a vantagem tá grande. Nossa, mas aí o Grander. Acertou o Overhead. Acabou terem magia. E aí, agora o Neguinho respirando. 1x1. Conseguiu empatar. Será? E agora? Mais um crime? Será? Um momento de glória. Crime? O que que vai ter? Crime acontece. Crime ocorre e nada acontece. Nada acontece. Bom 2xH. Bom 2xH. Bom começão ali. Já deixou o Grander na parede. Nossa vantagem é muito grande. Ele tá botando vários botões na frente da Charlotte. Olha. 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 Nossa senhora. Nasceu uma coca. Na grosseria, lindíssima. Três sorvete e uma coca a gente já teve. Neguinho, match point. Neguinho. 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 Ele tá mostrando dominância. Neguinho. É um debê ali ó. Para dizer, sai de perto. Ele foi dar um passo para frente. Uma magia. Saiu dp. Boa. Nossa senhora. Merdido. Acabou. Neguinho aí no zone do Sagat velho. Neguinho ele não saiu do lugar no round. É, o cara é uma montanha O cara tava ali, ó Não pode se aproximar pela frente Tem projétil, por cima tem 2H Meu amigo Tá trocado isso aqui O Dranzer tentou aí, mas Quando não foi dessa vez Sair do Splat pra tocar pra F3 Que vai ser o Ami e o Cristinus É, calma aí, e pegar o controle aqui E agora Eu me cretinos Aí vai Saiu já, saiu Beleza Ah, acho que não mudou Deixa eu só confirmar Não, não mudou Pega aí, não senta ainda Deixa eu só confirmar Beleza, FT3 Beleza, vamos cá no Spec Spec FS Calma que eu tô arrumando Scoreboard, blá 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 Beleza Neguinho aí, aguardando Esse neguinho Ah tá Quem perdeu ali Já é top 3, verdade É, isso Somos todos neguinho, cara É, neguinho aí Eu representante da nação Agora depois desse Depois desse round Sem se mexer Confio O cara mostrou ali Não chegarás perto de mim Quem é Fairy Quem é Fairy Perto do Neckin, cara É que nem vilão de mangá Cara, só fica lá parado Eu não vou sair daqui Vixi, cretinos aí Trazendo O cretino O cretino O primeiro partido É o leg check Não é, mano Já tá falando ali Pra pedir a moeda Mandando uns capos O galera jogou bem aí, mano O músico aí Da FGC Nossa, muito bom Muito bom O Ami vai ficar puto Que já pularam a intro de novo É, tudo bem Os dois são lagartos Os dois da 7 frame É, o Ami e o cretino da 7 Que hein O Ami mal O Ami já saiu melhor E aí no Roy Não, não É O G20 tá na parede Olha o 2-1 Olha o 2-1 O 2-1 punido Mas deu Roy De novo Boa Não Não Suquinhos É, o Ami tá indo na parede agora Não vai mais Já vimos lá Boa defesa aí Com o cretino Dp no vento ali Dp pra impedir o cara de pular Aquele ali Eu imaginei que fosse algo do tipo Nossa Funiu o cretino ali Tá no chip damage Faltou acreditar em farofar aí Não, mas não teve buraco Praticamente Tô aqui Tô aqui Uma distância Que meu golpe Pega O meu melhor botão Não chega Não, mas tipo Esse agora Esse chip matou Porque deu buraco ali Não, mas o string Começou com o L Ah não, sim, sim, sim Tem que ser punido logo no começo O Ami tá indo pra cima Ele criou a vantagem e faça o cara de vir pra cima depois Típico o Ami Tá com o cretino preso no corner Bastante chip damage agora O cretino deu uma saída Mas foi punido agora Fez a continuação do disco yet Knockdown agora pro Nossa O Ami tem que sair pulando Foi punido E não é morte, não é caixão pro cretino Meio 1x0 O coice ali O coice do lobinho Por que esse lobinho não coice Tá além de mim Beleza Ela precisa Por que que ele é mais 3 Tá além de mim Bem isso São muitos problemas 5H mais 3 Mas vamos lá Se é duro game O Ami tá Tá sem Tá sem respeito Porque o que ele fez ali Tinha um buracinho De jogar o boneco atrás Ele tá aproveitando Que o cretino não tem um core disponível Doizu pegou Cheat damage de novo Pinchou o troll Mas agora ele tá no corner Vamos ver como que ele sai Saiu batendo o botão Saiu batendo o botão Saiu batendo o botão Saiu batendo o botão Nossa senhora Punido Mitá de novo Dá pro dragão Big Bang A Peraí Gamarei Mitá Eu acho que ele foi pro super errado Mas não sei Eu tinha o SSBA disponível É provável Acho que ele não ia matar também Acho que ia ficar meio que na mesma situação Ele tá fazendo o botão E agora ele tá carregando aí o dragão Tá jogando um pouquinho mais pra trás O cretino conseguiu o knockdown Vai fazendo o ZAP Ele não jogou pro canto Ele deu uma andadinha pra trás Pra não levar o Rode Ele deu a brecha Mas o Ami não fez o Rode Nossa Diz que o Yek Por pouco não pega o Tarzan Mas agora ele Contestou muito bem o Juju Defendeu os dois do Pulou pra sair do Juju agora Ai o Yek Pressão Parou a pressão ali Mas ainda tá na vantagem nesse round Olha o Jump D pegando O Dragão O DP Não, o DP veio Quase voltrou Vou um raio de novo Carregou o Dragão no máximo E aí o Dragão tá vendo a festa Belo raio hein Essa carregada do Dragão aí Foi providencial Foi Nossa Cortou o disco E é fumbão né Fumbão né Vurou festa Nossa Bem frente overhead Boa Já foi no Meetup Belo knockdown Fez o Set Gun Pressão agora Pressão agora Prescione O Dragãozinho O disco Yek Tá positivo Boa Ah, não! Ele pensou fazer o SSBA e saiu só o menino ali. Ih, foi pro SSBA mesmo assim. Aí foi desesperado. Aí foi desesperado. O menino agora ficou visivelmente abalado. Peraí. Não tem um desigualdade. O menino é um desesperado. Puxou, não puxou, puxou, não puxou, puxou. Especial, metade do life. O gatinho tem que adivinhar. Não adivinhou, morreu. Os cretinos, nossa, esse drop aí do cretino foi muito preto. Agora é a pressão da Terry. Nossa, pegou. Boa. Belo dodge. É, um bom dodge também. Os dois tiveram as escolhas certas basicamente. Dozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozozo,e co... Dois M, cretinos, não bate se contar. Como que go no isso ai cara? Nossa, aí ele virou trollar, não pode ser, mano. Ele jogou pro corner. E esse aí tá incapacitado nesse momento. E match point aí pro Ami. Match point pro Ami, ó. Pressão do Ami de novo. Já veio um dragão, não quer saber. Teve que defender ali. O poitão tava muito bem ali. Ele pintava aí de outra maneira, mas levou o combo. Gigi na cabeça. Boa defesa. 3-3-2-1. 4-2-1. Vai defender. Não vai. Defendeu, né? Defendeu um ponto. Falei pra cara ali. Agora é muito zap. Bom zap. É o momento. Olha, ó. Nossa. Falou assim, ó. Dá 2-1 de novo. O Cristines aí tá vivo, tá vivo. O Cristines passou o round todo ali guardando a punição, né? Nossa. Guardou o ódio, né? Na verdade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai ter que ver. O Ami já tá... Nossa, bom e pé do Ami. Olha. Um 2-1, 2-1 ali. Mas não conseguiu fumbar, né? É. Mas já é um daninho. Mas agora... O Cristines tá indo pra cima. Boa, pegou ali a framecraft automática dele. Cagou pro 70 das lois. É. Mas não assim, o Light tá parelho. Conseguiu carregar aí o dragão. Dá pra usar mais umas duas vezes. Guardadinha. Tá com o raio. É, o Ami desviou muito bem do raio agora. Mas vai pro super e vai matar, né? Pra gente cimente. É o combo da morte. Exato. É. O Ami aí no... No... Depois de levar um... Uma virada espetacular. Não deixou o Cretino jogar de novo, né? E tá garantido aí no... No top 2, pelo menos. Tô ansioso pela mensagem que vai vir no chat. Agora aí. Pela Luzers Final agora. Será que o Cretinos vai fazer o gatekeep do neguinho? Será? Pode ficar na máquina, Cretino. Pode ficar lá na máquina. Pode ficar lá na máquina. Vamos ver, né? Lembrando aí que segundo... O Zeite falou pra gente... Se o Cretinos ganhar essa... Ele entra no top 8... No top 8 da Liga PS4 aí. Mas se perder vai ficar... Vai sentar na Cossada e chora. Vamos lá, somos todos neguinho, mano. Vamos lá. Niguinho é o Homem do Povo. Niguinho contra o Cretino. Já levou um raio ali. Nossa, esse rolo aí foi... É uma magia de novo, né? É porque pra fazer o... Andai dá uma magia sem fazer o comando. A meia lua inteira, né? A meia lua inteira, né? A meia lua inteira não, gente. A meia lua inteira. Tem que fazer a magia, magia. Entendeu? O Niguinho já abriu uma vantagem boa. Fazendo o Zorin de Sagat dele aí. Nossa, ele tentou dar uma botinada, mas foi cortado pela vovadora. Boa, frame trap aí do Cretino. O Cretino botou no corner. Só passando bem agora. Mas o Niguinho resolveu sair na força bruta. Magia, magia, magia. Foi tombado, vai morrer. Peraí. Round a zero aí pro Cretino. O Niguinho já enturrou agora pro corner do Cretino. Cretino dá o 2M aí e... Tá saindo, né? Tá saindo do corner, lugar perigoso. Peraí. Bela posição aí. O Cretino vai no corner de novo. 2H. Quem diria. Porque no EX. Suposto que o EX tinha matado. Exatamente. Overhead... Ele está muito preso, mas conseguiu sair do DOG frente. Nossa! Ih, eu dei o troço. Vai dar troço a sua avó. Aquele neguinho aí, que bom. Deu o troço primeiro. De novo, aí o raio pegou. O neguinho foi paciente agora, e esse não veio o follow-up. O neguinho aos poucos. De novo, o cretinos consegue entrar aí com o roll, né? Mas o neguinho não precisa levar no trap, né? Pressão com raio ali, ele saiu no horário. Mas olha esse clash. Essa foi bonita. Ele está aí no canto de novo, tá? Na situação ruim. Está horrível. Só estamos mais... Olha isso. Será que pega? Pegou. Ele tem um monstro que também consegue fazer essas coisas. Hum, mas o 2H sabe como? Mas o cretinos fez o quê? É, ele fez o proibidão, né, meu? Pulou contra o neguinho. 1 a 0, neguinho. O neguinho aí, abrindo a vantagem. Eu acho mais engraçado é o Zayt torcendo pro neguinho, porque o Zayt quer perder a posição do top 8. É, essas coisas você só vê por aqui. Olha a senhora. 2H pegou bem ali. O 2H do neguinho é fiatíssimo. Fiat? Opa, soco de neguinho na cara. Pegou aquela porta ali. Ele tentou dar um 2H ali, no High EX. No 1, 2L e ele conseguiu defender. Mas deu bom. E aí converteu bem, garantiu um Round. Agora neguinho defendeu aí o Round Start da pertence. Você deixou o Cretinos na parede? Boi, eu vou um pulo. Então, olha aí, ele fura aí em cima do Cretinos, né? O Cretinos tava sempre pulando aí pra soltar a magia. Pura pressão aí. Aproveita que não tem Rory o boneco, né? Mas aí... Ah, ele se jogou no corner. O Cretinos perdeu uma chance de dar bastante dano, né? Ele deu até o Yes ali, mas o golpe passou o resto. E o Run Up e o Overhead. Exato. Neguinho aí fechando, segundo a luta. 2 a 0, Neguinho. Quase lá. A última partida aí de garantir seu lugar. Exato. Top 8. Puro High em Dragão. Um start de Cretinos tá bem... Tá bem previsível nesse ponto, né? Porque ele já fez em todos os rounds, praticamente. Isso aí. Zero respeito pro Dragão. Aí, Exato. Neguinho defendeu. Tentou entrar com uma botina, mas tava... Um pouquinho negativo. Nossa, ele deu a bota e deu 2H ainda. Meu Deus. Boa conversão. Jogou pro corner. O Cretino saiu bem. Tá reagindo agora. Fez um mixup ali. E jogou pro meio da tela a partida. Aí o Yak deu o knockdown. Carregou um level. Não. Não. Ele correu que assim... Nossa, o que eu tenho no Raio EX. Mas aí... Se fosse a IEX. Nossa, não. Não. Cretino. Mandou muito agora. Se fosse o IEX. IEX é... IEX é vida. A... Não sei. Eu... 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 É só esse ponto esse que falta pro neguinho, cara. Ele tem que usar a bot EX mais. Um 2H. Só que não foi counter. Zelo low. IEX de novo. Pegando... O trofou de lado. Mas neguinho ganhou um DP. 2H do neguinho. Um 4H. Um 2H. Um 2H. Um 3H. Um 3H. Só nos punks ai? É... Tá... Complicado agora. Nossa... Bom gol... Nossa... Tentou ir dar... O Renato troco. Eu achei que o Cristinus foi dar o SSBA ali no pulo, mas só que saiu o charge de novo, tava saindo o charge do... E aí a match point aí, um round pro Neguinis classificar... O Cristinus aí tá reagindo, não quer ficar em tensão, o Cristinus quer mais dinheiro do Machirino. Nossa, o Teire fez muito baixo aí o High-Exp. Acabou levando, levou um 2H de novo. Confirme. Cambão. Nossa. Já veio o overhead. Run up throw. Tá complicado a situação. Bem complicado. Ainda não morreu, mas tá difícil. Nossa, aí o Neguinho leva. E aí o Neguinho leva. Tem uns crumble aí no meio da tela. Neguinho aí garantindo o top 2. Garantindo a colocação no top 8 da liga do PS4. E deixando os redes felizes. Parabéns, Art, você perdeu a sua posição. Nossa, meus parabéns, Art. Parabéns, Art. Você acaba de sair do top 8 do CBG. Parabéns ao Neguinho aí já com... Tem a Grand Final, mas já tá classificado pro top 8. Vamos lá, Grand Final e tá o Ami. O Neguinho agora faz parte da... O grupo dos melhores. Foi 3-0 ou 3-1? Foi... 3-0. 3-0. Perda. Ami e Neguinho. Perdi! Versus... Grand! O Mulan tava top 8. Olha que o Mulan corria risco de sair, hein? Pergunta pro Zayt, Mulan. O Zayt que é o nosso... Nosso analista aí. O Zayt aí, ó. O Zayt tá fazendo a boa. É. Acho que o que rolou até agora foi... O Zayt saiu e entrou o Neguinho. Acho que o Mulan ainda tá no top 8, sim. O Mulan ainda tá. É. Também agora, Grand Finals. Ami pela Winners, Neguinho pela Bullers. A partida que... Já rolou. Não, é não. Outra que foi um 2-0. Vamos ver se o Zayt conseguiu adaptar. Não, é não. Outra que foi um 2-0. Vamos ver se o Zayt conseguiu adaptar. Porque o Ami... Belo Jump In, do Ami. O Ami tá treinado na minha Chubb já, hein? Tem só que tomar cuidado, né? Com as Fireballs por causa do... E aí ela já foi punida ali. Várias magias, né? Várias magias, né? Nossa, o Neguinho foi pro Super Mario limpar. Não, é não. Não, não. Não. Ele está pegando a botina. Vão com... Bela... Levou o DP? Imbéi, subiu no D.P. e foi morto. Exato. Assasinado. O que é que é que você está fazendo? Dois ou no C.P. A cara só bateu. Bateu. O C.P. Tem que eu estou fazendo, eu estou fazendo. Player 1. Letra viva! Bata 2. Engage. Acho que o Discord está meio travado, então, daqui a pouco eu volto ao normal, assim, espero. Eu acho que agora o som voltou, agora voltou, é, agora voltou, tá, todo robotizado, o 2M ali conseguiu pegar o recovery do dodge do U.M. Nossa, neguinho, levou esse hit grab, foi bem punido, isso aí vai levar um miss lá, o super morreu. Aí foi. 1 a 0 pro Rami. Tá um pouquinho instável, tava dando umas travadinhas, né. O cara tá classificado, velho, foda-se. Agora é só, eu tô jogando pela ganância. Mata o Rami, mata o Rami, porque o Rami tá muito, tá muito. Se neguinho perder essa, acho que ele deveria chamar a moeda. Toma! Ó, neguei mantendo o Rami no canto. Boa! Aí ó. ... Nossa, pegou o counter, mas não conseguiu confirmar, levou o 2U. O 2U saiu do corner ali. Ih, tomou o 2U agora. Contra esse não tem resposta. Nossa, o 2H ali não cortou o 1P. Ele pegou, tá sendo zoneado agora no minho. O Discord morrendo mais uma vez. Alô! Apoio! Foda! Obozinho! 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 Vai ficar preso no corner agora. O bingezinho que contestou já com 5M. Conseguiu sair do corner do Ami agora, veio o M, levando descotada na cara. Ah, tá ótimo. Um 20 do Viver, ele levou ali. Um 20 do Viver, ele levou ali. Sempre overhead. E ele tá brincando de Tarzan ali, mas o Negan tá correndo atrás. Bom dodge. Qual shape damage, né? Nossa, air throw. Tentou. A ideia foi boa de tentar punir ali, mas foi um pouco fora do tempo. É, foi um pouco fora do tempo também que acabou wifando o golpe. O Negan tá com uma paciência boa aí no matchup, pelo menos. Ele tá jogando bem a matchup. Muito bem. Agora tá partindo pra cima. Boa, bom espaçamento. A ideia é duas vezes o 2u, três vezes o 2u. Muito zato. Super. Doeu. Não pegou totalmente a bola. Tava um pouquinho longe, né? O HP deu um pouquinho longe. Aí, tá dando a chance pro Negan virar essa partida. Lembrando que é o Garan, então... Um hit bendado aí, diminui bastante a diferença. Vamos só andando só, vendo o que vai acontecer. Que o Negan vai dar um over-commit. O Imami aí, dá paciência. O Imami fazendo o jogo dele de sempre, né? Tipo, ele abre aquela vantagem e acaba forçando o cara a ter que ir pra cima dele. O jogo dele de sempre, o jogo de um pau no cu. É... Vergardo! Livro em título. Super. Jogo de Vilão. Exato. Tá o Neguinho aí perdendo a chance de pedir a moeda? Agora... Não, espera e perdeu um round! Perder um round e chama a moeda. Boa o confirm aí, Guiânia! GuiGio prendendo o Luguin no Fórmula. Double A e S. Nossa, não pegou no partner o menino. Cobrou a coca aí, velho. Começou lá, bota a dele. Bota a dele. O ano já saiu pro Tarzan. Nossa, acho que vai punir o Rigi com a magia, mas não. Ele acaba se entretendo. O Rigi engole a magia do tipo, você não pode ir. Nossa, é isso. Boa, jogando esse corner. Bela conversão. Routine EX, magia EX. Barramute. Barramute, ó. Vai ficar um confin vizinho agora. Fica uma meleca. Tem muito dano. E tem a vantagem ainda. Não confirme o máximo. Estou apertando a L. Nossa, o Neguinho teve uma ideia boa, mas não deu certo. Ele viu bem também que o GG estava errado. Ai! Estava batalhando. Momento de tensão. Boa, o Neguinho está batalhando pra não ter que jogar o T7. Dois M, caralho. Dois M, caralho. Dois M, caralho. Dois M, caralho. Mas o M ainda está em Championship Point. Dois M não teve uma bola. Dois M não teve uma bola. Prendeu. Prendeu. Não, é a bota. Ah, a bota. Oh, não. Yes. Controu. Opa. Deu um shimado ali. Esse empagado ficou um ano. Correu fora e tentou cortar. Boa defesa. Nossa. Já riscou o H ali. A risca foi boa. Se você pegasse, ele estava... Não. 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 Não faz isso. É. É bem isso. Pulou em cima do DG, você já sabe que vai levar um bloco a bomba. Aham. O anime rodando pela tela. Sim, mas... Não dá Fireball. Não dá Fireball. Isso. Nossa, que mentira! Como é que você pegou? Nossa, pegou muito baixo. Não, não... Gaete a meta. Gaete a meta. soil São like...